Oi galerinha do YouTube, tudo bem com você? Então, Isaac, hoje a gente vai fazer sabonete de marxinha! Você vai precisar fazer um copo de amido de milho. Agora acabou. Meio copo de... olha o tipo de... e meio copo de sabonete líquido de bebê. Agora vamos misturar! Vamos dar de reserva... Deixe de reserva um copo de amido de milho. Muito mole! Uhuh, coloquei muito! Depois de mexer a sua massinha, ela vai ficar assim. Olha que gostosa! Que cheirosa! Agora nós vamos colar! A gente preparou a massinha. E vamos fazer uma de cada coisa. Uma, duas, três, quatro. Vou abalá-lo! Vou botar aqui. E agora vamos colar! Agora vamos fazer o verde! Colar aqui. Colar aqui. Colar aqui. Colar aqui. Vermelho! Alana, se quer que não fique tão vermelho, dá o que tu colocar pouco. Tu quer deixar rola? Mistura bem pouquinho. Nossa massinha ficou rosa porque eu não posso colocar misturante. Nós fizemos a massinha rosa, azul, amarela e azul. E esses são nossos sabonetinhos. Nós vamos fazer nossos sabonetes de bichinhos! Mas vamos fazer nossos rosa rosa nadando amarela. Dilão e leão. Olha que lindo que eu fiz Esses são os nossos sabonetes Um coração, círculo, círculo, casinha, azerba, rilocilote, leão e cubana Olha, esse é o meu coração de sabonete Essa é a azerba, esse é o leão, esse é o copoto, esse é o meu coração de sabonete Essa é a casinha, esse é o coloção, esse é o círculo, esse é o círculo E vamos lavar nossas mãos? O sabão Lava meu rostinho Lava meu perninho Lava meu perninho Pra eu me deixar limpeio Quero lavar meu coração Gostou? Inscreva-se no nosso canal Vídeos novos toda semana Transcrição e Legendas Pedro Negri